E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Muita gente legal já chegando aqui com a gente Alô pastor Rufo Deus abençoe amigo, muita gente boa chegando Pessoal parabenizando aqui pelo casamento, o Israel, obrigado mano É galera, vida de casado Gente passando aqui, pastor Daniel, meu padrinho, Deus abençoe Muita gente legal chegando, vai chegando aqui gente, vai entrando Vai entrando porque eu quero falar aqui um pouco sobre a experiência que eu passei Esse tempo que eu tive descansando em casa com um enfermo Graças a Deus já me recuperado Pela glória de Deus Muita gente orou por mim, muita gente Se levantou em oração, quero louvar a Deus aí pela vida da galera Vai entrando aqui que hoje eu quero cantar Hoje eu quero falar Agora casado gente, tô casado Muito legal o que Deus tem feito, muito legal Alô Maurinho Meu mano, o Maurinho acabou de chegar aqui, meu parceiro Aí Maurinho, casado agora varão Vai entrando aqui galera Alô Matheus Norton, muita gente chegando Muita gente boa chegando Isso aí, eu quero cantar aqui algumas canções Quero falar aqui um pouquinho da minha recuperação Pra glória de Deus Vai compartilhando aqui com a galera E daqui a dois minutinhos Eu vou estar falando aí das coisas Do que Deus tem feito Tá bom? Enquanto você compartilha Aí você aperta esse aviãozinho aqui Você pode mandar pra cinquenta pessoas Então manda pra todo mundo Que a gente vai começar cantando aqui, tá bom? Vamos lá! Não é hora de você parar Não é tempo de ficar chorando Não é hora de se entregar Não é tempo de ficar prostrado Promessas e milagres irão acontecer Na sua vida Deus está cuidando de tudo Vamos lá, tudo bem Eu entendo teus questionamentos Está doendo Estás sofrendo Mas escute o que eu vou lhe dizer Deus não dá pra gente Uma prova maior do Será melhor Que hoje Teu amanhã Será melhor Que hoje Teu amanhã Será melhor Que hoje Viverás pra ver O que Deus irá fazer Teu amanhã Será melhor Será melhor Será melhor Que hoje Quando passares pelas águas Eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho E se o teu barco parecer Que vai naufragar Está balançando Pra lá e pra cá Está causando medo Em teu coração Está causando dúvidas Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem Para o vento Sou eu dono do tempo Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Eita Deus! Fala pessoal, e aí gente? Olha, eu Uns dias atrás Eu fui cantar Na cidade de Teresópolis E lá a gente O clima estava muito frio Acho que estava menos de 10 graus E eu fui com o aquecedor do carro ligado Fui sem agasalho E próximo da igreja Eu parei para tomar um café Numa lanchonete E eu peguei aquele frio Eu estava com o aquecedor do carro ligado E eu peguei aquele frio E deu aquele choque de ar Deu tipo um choque térmico E aquilo ali acabou desenvolvendo Em mim aí uma pneumonia Eu fiquei bastante mal E eu perdi Todo o meu vigor E eu fui ao médico E quando eu fui ao médico O médico disse para eu parar Todas as minhas atividades Eu tive que parar tudo Para poder me tratar Gente Eu estava sentindo muita febre Engraçado que eu fiquei com todos os sintomas Do Covid-19 Eu fiquei com Eu subia a escada Eu ficava com falta de ar Eu fiquei com muita febre E meu corpo doía muito Muito E ali eu fiz o tratamento E tal Tratei com o GMAT Fiquei aí Uma semana aí parado Só me cuidando e tal E graças a Deus gente Eu estou recuperado Já consigo cantar novamente Estou aí Terminando o processo Dessa cura Mas já estou aí Vamos dizer 95% Falta só Esse 5% aí Os remédios Eu acabo de tomar hoje Ou seja Eu estou recuperado Eu quero agradecer Você que orou por mim Quero agradecer Você que Que lembrou de mim Nas suas orações Deus me guardou Deus guardou minha casa E foi uma semana De muitas vitórias Gente Porque eu casei Gente Deus realizou Esse projeto Tão lindo na minha vida Essa promessa Já antiga A primeira dama Está por aí Daqui a pouquinho Ela está aparecendo aqui E eu estou muito feliz Por tudo que Deus tem feito E cara Começou agora a semana A vida de casado Eu estou tendo que Que lavar Passar Arrumar a casa Gente Dá muito trabalho Gente Mas é gostoso demais Esse casamento Então eu quero deixar Um conselho para vocês aqui Casem 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 Eu estou feliz demais E eu quero cantar Vamos cantar Você não vai parar Vamos lá Daqui a pouco eu falo Com a galera aqui De repente eu chamo alguém Para entrar com a gente aqui Tem muita gente boa Muitos amigos aqui Olha Olha Tem o Augusto Tem o Abraão Você não vai parar Você não vai parar Pedindo para eu cantar Você não vai parar Eu vou cantar Você não vai parar Olha o pessoal aqui Parabéns pelo casamento Deus abençoe Obrigado querida É Muita gente me parabenizando aqui Pelo casamento Minha filha Tainá Conseguiu seu primeiro emprego De jovem aprendiz Porém por causa da pandemia Ela vai trabalhar em casa Home office Precisa Muito de um notebook Irmã Deus vai abençoar Em nome de Jesus Cristo Deus vai te abençoar Em nome do Senhor Será glorificado Através da sua filha Abraão Deus abençoe Muita gente boa Eu quero celebrar aqui Pela vida dos meus amigos A galera que ficou comigo aqui O pessoal pedindo para eu cantar Você não vai parar Vamos cantar Você não vai parar Daqui a pouco a gente volta aqui de novo Vamos lá Você não vai parar Como é que começa Você não vai parar gente Meu Deus Esqueci como começa a minha música Você não vai parar Não abandone o barco Vamos lá Marissa me ajudou Não abandone o barco Pois a ordem é chegar Do outro lado E você vai chegar Não abandone o barco Pois esse teu deserto Vai servir de testemunho Para levantar Alguém E de novo Ele vai restaurar Alguém Alguém De novo E vai ressuscitar Os sonhos De alguém De novo Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar Do outro lado E você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus O Nazarene Já dei ordem Para acalmar o mar Você não vai parar Você não vai parar Aleluia Glória a Deus Quem não vai parar Quem não vai parar Levante as mãos Aí Diga Eu não vou parar Glória a Deus Gente Sinta a presença do Senhor Aí onde você estiver Essa é a mensagem de Deus Para a tua vida Hoje Você não vai parar Você não pode parar As circunstâncias Podem estar difíceis De repente Aí no caminho Você encontrou Dificuldades Que você imagina Serem transponíveis Mas creia-se Deus te colocou De frente Dessa Dessa barreira Dessa dificuldade Que parece intransponível É porque você tem Capacidade sim Para passar Você tem capacidade sim Para romper E eu profetizo Em nome de Jesus Você vai romper Porque você não pode parar Porque a ordem do Senhor É chegar do outro lado A música A música já diz Pois a ordem É chegar do outro lado E você vai chegar Você não vai parar Você não pode parar Gente Sabe por quê? Porque tem muita gente Que está olhando pra gente Tem pessoas que até Não se manifesta Tem pessoas que ficam Nos olhando Nos observando De longe Pra ver O que vai acontecer Da nossa vida Quais serão As atitudes Que a gente vai tomar Qual serão Qual Que a gente vai fazer Se a gente ora Se a gente Toma atitude Se a gente Avança Se a gente para Se a gente recua E tem pessoas Que olham pra gente E nos vê Como referência Acredita Existem pessoas Que olham pra gente Que olham pra mim Que olham pra você Que nos enxergam Como referência E por isso A gente não pode parar Porque quando a gente Para Isso não é apenas A gente que para Muita gente Que acreditou Que investiu Em a gente Em oração Muitas pessoas Que olham pra gente E desejam ser como nós Estão de olho na gente Então você não pode parar De repente Se você está aí E você está falando assim Gente Cara, mas Ninguém me vê Ninguém me dá Uma oportunidade Mas acredite Tem alguém que olha Pra você e fala assim Cara, eu queria ser Como esse cara Eu queria ser Como esse camarada Então, gente Acredite A ordem do Senhor É chegar do outro lado E vamos chegar Do outro lado Em nome de Jesus Quero mandar um beijo Aqui pra muita gente Aqui, ó Muita gente boa Espero um dia Você aqui em Portugal Olha, em breve Nós estaremos aí Minha irmã Gabriel Deus abençoe Poliana Muita gente boa Cara, olha Muito feliz De vocês estarem aqui Comigo, gente Muito obrigado mesmo Por vocês terem Orado por mim Olha, Tiara Tiara Lopes Deus abençoe Amiga Muito bom Ter você por aqui Muito bom mesmo Gente Eu quero cantar Todavia me alegrarei Vamos cantar Todavia me alegrarei Pra gente Já caminhar Pro final da live Que agora eu sou um homem casado Eu tenho compromisso De chefe de casa Gente, tá bom? Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero O desespero me tomar Por mais pressão Que esteja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos Diga comigo o choro Vai O choro dura uma noite Mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Um beijo pro pessoal Da Ademave O choro dura uma noite Mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio Você pode cantar comigo Vamos cantar juntos, gente Vamos lá Canta Ainda Que a figueira Não floresça Que não haja O fruto na vide Que o produto Da oliveira Me dá Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia Eu me alegrarei Tu Aleluia Alô pessoal Na semana de Deus Plena unção Um beijo no coração Deixa eu falar com o pessoal aqui Deixa eu ir me despedindo Porque agora eu sou um homem casado Gente E eu vou começar Vou começar Que eu tenho algumas coisas Pra fazerem Eu tô terminando Algumas canções Eu tenho que O senhor tem Rolado Muito comigo Aqui Coutinho Deus abençoe Bernardino Louvai ao senhor Deus abençoe Alô Cidinho Beijo no coração Meu amigo Muita gente boa Ó amiga Joyce Prado Deus abençoe Amiga Priscila Ministério Visão do Reino Gente Muito bom ter vocês Por aqui comigo Tá me zoando aqui Que falando Adoro a minha Quando eu falo Que eu sou um cara casado Agora É verdade É muita responsabilidade Gente Tem muita coisa Pra fazer Só Jesus Muita gente boa Gleicinho Alves Deus abençoe Olha aí gente O Coutinho Tá falando Que no dia 7 Tem lançamento Da música dele A Poder no Sangue Deus abençoe Lá na Demor Deus abençoe Coutinho Pipi Deus abençoe De Alô pessoal Do Rio Grande do Sul Muita gente boa Muita gente boa Gente Quero agradecer A todos vocês Obrigado mesmo Por tudo Daqui a pouquinho Eu vou fazer uma live Aqui com a Primeira Dama E a gente vai estar conversando aqui Falando muita coisa legal Tá Chamei ela Falou Agora não Que eu tô me maquiando Agora não Que eu tô fazendo as coisas Mulher Vocês sabem como é que são Deixa eu ver se eu encontro ela Deixa eu ver o que ela tá fazendo Deixa eu ver se eu consigo Encontrar ela Arrumeu aqui gente Atrapalhando o caminho Deixa eu ver se eu Encontro a Varou aqui Varou Fala aqui com o pessoal Fala com o pessoal Oi gente Gente eu tô com um saquinho Tô arrumando meu armário Tô com um saco aqui de De Que eu levei o cachorro pra passear Esqueci o saco no meu banco A gente vai botar no meu armário Vou botar no teu armário Fala aí amor Com o pessoal Oi gente Nem fiz história esses dias Que eu não tô com tempo Meu Deus Fala com o pessoal amor Calma E aí Uma jovem Fecha aqui o armário Que coisa feia Você que Que né E aqui o intruso aqui Que que esse cachorro Tá fazendo aqui já amor Vai amor Fala com o pessoal Segura aí Segura pra falar Fala como é que foi Vamos lá Vou te entrevistar Eu vou te entrevistar Vou te fazer uma entrevista Você tem que Tá Você tem que falar Tá bom Vem lá Como é Estar casado Com o homem mais bonito do mundo É muito difícil gente Muito difícil Nossa Fala Fala como é que é Fala pessoal amor Qual a experiência de estar casado agora Você agora é uma Uma senhora Do lar Dona de casa Fala Fala com o pessoal Gente Vocês sabem que eu estou operada Então eu não posso fazer nada agora né Não Mas ele não entende Ele acha que eu Que é bobeira Que não tem nada a ver Que eu tenho que ficar ralando mesmo Gente A geladeira chegou aqui hoje E eu pedi pra ela pegar isopor Cara É Eu pedi pra ela pegar isopor Mas não é um Ela ficou murmurando São doze Meu braço não é um Isopor cara Não isopor não tem como Ah tá bom Isopor A outra tá falando Como é humilde esse varão Obrigado irmã Sou mesmo Sou muito humilde Não querida Ou é uma mensagem Ela tá falando Ela tá debochando Tá debochando de mim Mas ai gente Que Deus abençoe sempre Sua família Adiel de Guarulhos Alô Adiel de Guarulhos Fala Vamos lá Mais uma pergunta Como é Como é Cozinhar Pra Cozinhar Gente Olha o pé da Larissa Ela tem uma pantufa Gente O Romeu ele fica doido Ele fica doido pra comer Ó Ele tá aqui Mas ele sabe que ele vai apanhar Não Vai não Vai apanhar Aqui ele Aqui ele Vai lá Vai filho Vai Ele me segue Vem Vem pra cá Deixa ele Deixa o Romeu pra ele Vem cá Ai Começou Ele vai querer morder Vem Vem Vamos lá Deixa o Romeu aí Deixa o Romeu quieto Como é Vamos lá Como é Arrumar a casa Tô brincando Mô Fala como é que foi a experiência Do casamento e tal Que Deus fez Muitas coisas legais Muitas coisas Foi muito lindo Tô muito feliz A gente ainda tá começando A viver isso tudo A gente ainda tá ajeitando As coisas aqui Por isso que a gente não aparece muito É Fala com força Mas tá sendo lindo Tô arrumando Tô arrumando o armário Meu Deus Fala mulher de Deus Olha o Coutinho falando E aí gente Gente muita Façam perguntas Vamos lá Vamos lá Abre a caixinha de perguntas Caixinha de perguntas Vê se tem perguntas já Deixa eu cantar com você Deixa eu cantar com você Não Calma aí Vamos perguntas atuais Eu não vou cantar agora Já cantei Vamos lá Perguntas Façam perguntas Sua esposa sabe fritar um ovo Seja Gente Não Calma aí Calma aí Eu vou perguntar essa pra minha sogra Marca a minha sogra Minha linda Minha sogra Você ensinou Deixa eu te ensinar Mulheres bonitas também cozinham Meu filho aminhão é maravilhoso Desculpa Com arroz da Piemontese Maravilhoso Tá bom Casar na pandemia É a estratégia do céu Não Porque a festa é mês que vem Jota É verdade Olha Gente Aproveitem a pandemia Pra casar Porque Você não gasta nada A gente casou num restaurante É Cara Só família Foram Algumas pessoas mesmo Mas foi algo bem assim reservado Foi algo muito legal E Mas só que tem a festa mês que vem É então Vai Umas perguntas Como foi a lua de mel A nossa lua de mel Lua de mel Aqui trabalhando Aqui trabalhando aqui Aqui não tem moleza não A lua de mel mês que vem Ai gente Depois da festa É verdade Vai Próxima pergunta Linda, poderosa, abençoada É isso aí A gente é linda, poderosa, abençoada e cozinha É isso aí mesmo É isso aí Vamos lá Vem Vem Romeu Deixa o Próxima pergunta Sua esposa podia Fazer um insta pra dar dicas de beleza Mas no instagram dela Eu dou algumas dicas Ela fala dicas Tem no meu destaque Dicas da Lara É pô Entra no instagram dela Segue ela lá Dicas de cabelo, de maquiagem De tudo Vamos lá Calma aí Samuel vai ter música esse final do ano Gente, ó Pergunta Que pergunta inteligente, gente Deixa eu falar Calma aí que não acabou não Eu vou voltar aqui Calma aí Só quero falar da música nova Gente Aproveitando aqui Tem Eu estou com três músicas novas E a gente tá terminando agora a produção dela E terão duas participações maravilhosas Que vocês não perdem por esperar Gente Vocês vão gostar muito O título da canção Não vou revelar ainda o título da canção Mas em breve eu vou estar postando aqui, gente Eu vou estar postando pra vocês tudinho Sobre essas três Serão três lives lindas Uma eu vou cantar sozinho Né Que eu vou revelar já o nome dessa que eu vou cantar sozinho É Eu não perdi o controle E terão duas músicas Que eu vou cantar com duas pessoas Que eu sou fã demais E eu vou já 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 Vou trazer pra vocês aqui Sai daí, Romeu Olha aí, gente Olha como é que ele fica, ó Olha como é que o Romeu fica Sai daí Ah, ele achou o vinquedinho dele Vem Vem Vem, amor Mas tem mais perguntas Tem mais perguntas Corre, 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 corre Vamos lá, vamos lá, vem Mais perguntas Samuel Você congrega em que igreja? Manda um alô pro pessoal de Mato Grosso Gente Gente, eu congrego na ADVEC ADVEC Recreio Tá? E nas horas vagas Eu tô na ADMS Na igreja do meu sogro Pai da Larissa Pastor Vamos lá Perguntas Deixa eu ver Vem pra cá, amor Vem Daqui a pouco você faz isso Pergunta, gente Perguntas Aqui, amor Chegou perguntas Vamos lá Larissa já faz comida Vai Fala, amor Eu já fiz Mas agora eu não tô fazendo Porque eu tô operada Eu não posso mexer no fogo Não posso fazer nada Desculpa Gente, eu tenho oito dias de operadas Eu posso fazer essas coisas Depois de quinze, vinte dias Entendeu? Mas eu nunca fiz comida Pra que eu não? Você é uma ótima cozinheira Você é uma ótima Cozinheira Eu falo tudo errado Ai, gente Parece que eu não estou ali Quantos meses de casado? Amiga, você chegou atrasada Dias Foi Quatro dias Três dias Três dias de casado Não, só domingo Três dias de casado Três dias de casado É Pergunta Como é Como é Está vivendo Com o homem mais bonito do mundo? Gente, é constrangedor Porque assim Ele nunca tá feio Pega esse sorriso Ele nunca tá feio A gente acorda Ele tá lindo, maravilhoso Gente, de manhã é muito engraçado Segredo, segredo Ele acorda antes de mim Se arruma todo Ó, vou dar um segredo aí Pros recém-casados aí Gente, acorda cedo Vai no banheiro Escova o dente Toma o dente Toma o banho Sabe? Gente, ele aparece na cama Cheiroso Isso Com a pele brilhosa Todo lindo aí Toda bagunçada Esse é o segredo É, tá errado O segredo é se antecipar Posso ouvir um glória a Deus? Tem alguém aqui Tem alguém aqui que se antecipa também? Vamos lá Quantos golias É aqui? Calma aí Gente, manda pergunta Nas caixinhas de perguntas Calma aí Larissa já percebeu Algum defeito do Samuel? Vamos lá Quero falar Vou até sair de perto Pra não me mandar Gente, olha só Responde aí Eu não consigo me secar Dentro do box Eu tenho esse problema Aí ele Fica brigando comigo O certo é ter uma toalha Fora do banheiro Pra pessoa poder terminar De se secar ali Não é? Ele não Ele não bota toalha Que é como sexo Dentro do box Não aceito Não aceito A gente tem pantufa A gente anda de pantufa Juntos Olha a dele Vou botar minha pantufa E a minha A gente vai botar Meu pé tá muito quente Tá muito gelado Só que aí o Romeu Vai chegar Calma, meu Vamos lá, Pedro Responde lá Tá Vários defeitos Mas ele tá sendo bonzinho comigo Mano A Lara e a mandona Ih, vê Ih, não Larissa é um amor Larissa é um amor Sai, Romeu Ih, descobri o meu É o ciúme É o ciúme Sai da minha mandufa Esse parece mais com ele Ele vai ficar com ciúme Vai mesmo Salve a minha mandufa Não sou mandona não Sou bonzinho Gente, a Larissa é mandona? Hum Fala a verdade Não, não é não Não é não Quem é mandon aqui É você É o Romeu É O Romeu que manda aqui na casa Vai, próxima pergunta É o que? Vai Próxima pergunta Mô, vou ter que tirar Sai, cara Não, não pega mais coisinha não O Baby vem quando? Que pergunta, amiga Vamos lá, vamos falar do Baby Já temos um Baby Que é o Romeu Tô suando aqui, mô Pelo Samuel O Baby vem Hoje Daqui a nove meses Por mim Daqui a uns bons anos A gente vai esperar um pouquinho, gente Gente, muito legal, cara Baby Daqui a pouco, tá? A gente tem um Baby aqui já Romeu Daqui a pouquinho a gente tem um Baby, tá, gente? Que a gente quer viajar A gente quer curtir A gente quer dormir A tarde Muitos amigos nossos Deixa eu falar Não A gente quer dormir A gente quer viver É Muitos amigos nossos Nos aconselharam Falaram assim Mano Segura um pouco A A questão dos filhos Pra vocês curtirem o casamento É isso mesmo Vocês que Casaram aqui Tiveram logo um filho Logo Rápido Vocês 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 concordam com isso, gente? Filho é muito bom Só que prende um pouquinho Vai Vamos lá Boa tarde Calma, mas perguntas De onde vem tanta beleza assim? Pastor Maurício E pastora Carmen É filtro Não Vamos ao teu pai e tua mãe Para que o teu dia seja prolongado Na face da terra Deixei um direct pra vocês Assistam aí, povo A gente vai ver É porque a gente tá na live agora Mas assim que sair aqui A gente clica Porque não dá pra viajar Tá, vai Samuel Pra entender viajar Sim, é que a Lua de Mel Só mês que vem A Lua de Mel Só mês que vem Mas olha Semana que vem Quinta-feira Eu tenho uma É agora, né? Quinta agora Quinta-feira Eu tenho uma agenda em Curitiba Aí já Aproveitar lá rapidinho, né? A gente vai Fica um pouquinho em Curitiba E volta Sexta-feira tem Sábado Tem chá de A Lua Amém, igreja O que que tem? Sou seu fã Vamos lá Mano, sou seu fã Desde a primeira vez Que eu te ouvi O testemunho da música Prioridade Verdade Obrigado pelo carinho, tá, gente? Obrigado Ney Per Ney Bota o nome de vocês No Instagram normal, gente É difícil Porque quando a gente vai Vai falar o nome É muito difícil Perei Tiquei Se a gente falar três vezes A gente é batizado Com os puros santos Deixa eu falar aqui, ó Vamos lá Vocês podiam congregar Na Lagoinha Teresópolis É verdade O único problema Que é muito Pastor Alexandre A gente te ama A gente te ama Meu amigo Muito bom, gente Vem pra cá, amor Vem pra gente ir Você não para de mexer Vai Segura, administra então Samuel, já percebeu Algum defeito na Larissa? Já Esse nariz aqui Vê como é defeituoso, cara Esse sorriso Bota aqui, amor Olha como é que é O esquadro é errado Vê esse olho Como é horrível A sobrancelha dela é horrível Acho também O cabelo dela Muito ruim Esse cabelo aqui Ressecado, né? Ressecado Passa a mão Arranha até a minha cara Fala sério Tem defeito sim Tem Vai Larissa peida à noite Mentira Dia de Deus Mentira Larissa fala à noite, cara Eu tomei um susto Saiu mentira Amor, você falou à noite Eu falo mesmo Eu pensei que tu tava até zoando Não, eu falo Minha mãe falou Tu falou, amor Mas eu falei o que? Eu acordei assim, tu falando Falei Ahn Eu falei o que? Não, tu começou a falar um monte de coisa Aí eu Ahn Mas o que? Eu fiquei ouvindo te dando corda Achando que ia falar alguma coisa demais Eu fiquei dando corda pra ela Se derrô Eu fiquei dando corda Mas ela caiu no sono de novo Tem que gravar Não Isso, gente Vamos orando Vai orando, Lucas Intercede aí É um milagre O P Todo mundo pede de noite Todo mundo pede de noite Não, não Amigo, eu tenho dificuldade Não pergunto a ele Meu Deus do céu Vai Vamos lá Uma frase pra definir esses três dias de casado Segura na mão de Deus Não, amor Deus é fiel Deus é bom Muito bom Muito bom Cara, eu tô apaixonado Tô vivendo vida de casamento É, muito bom mesmo Muito bom, cara Casem, gente Com a pessoa certa, é claro Eu não sei ainda se a Larissa acerta Mas eu vou descobrir Tô brincando Me arrasou Mentira Tá bom Você é a coisa mais certa que aconteceu na minha vida Hum, eu te amo Vamos lá Véio Daqui a pouco eu vou abrir uma palestra pra casar Vamos abrir um diário de casamento Quando Como é a sensação E como o coração fica Quando A gente não caiu a ficha A gente demorou muito pra cair a ficha É, a ficha Na hora que a gente botou lá a aliança A gente ficou assim Qual era a sensação Parecia que a gente tava noiva ainda É, noiva Aí quando chegou aqui a gente Meu Deus Que estranha Meu Deus Mas foi muito bom depois Foi muito legal A ficha caiu Agora caiu A ficha caiu Caiu pro Romeu Faz a ficha cair toda hora Cara, eu tô chateado com a Larissa Por quê? Vem cá Eu tenho que desabafar isso aqui pra eles O que eu fiz? Hoje Na hora que eu acordei Eu falei pra você Não coloco o Romeu em cima da cama Mas, olha só Deixa eu falar também Não Tô falando Eu sempre falo Não coloco o Romeu em cima da cama Eu sempre falo Sabe o que eu não vou ver não? Quero, sogra Aí ele foi E colocou ontem ontem Aí o Romeu fez xixi na cama Um pouquinho Um pouquinho não? Eu não surtei Gente A gente só limpou Você não tá entendendo Aí agora eu botei o Romeu Teve que recolher tudo da cama Aqui, ó Tudo E a gente só tem um lençol de cama Um só A gente ainda não fez o chá de panela É Mas aí agora o cachorro mijou na cama A gente vai ter que ir na rua comprar É Você vai comprar Você vai pagar Eu não posso dirigir? É Vai andando Você que vai pagar Vai andando Bom que vai fazer caminhada Que bom Eu vou lá Tua mãe apareceu ali Tu nem falou tua mãe Cadê mãe? Tua mãe de naturada Eu te amo Mãe Eu tô com muita saudade da senhora Porque é muito ruim Eu que tenho que preparar a mesa Do café da manhã Ninguém faz Como é que é isso? É sim, mãe Deixa eu beber água Eu tenho que fazer tudo sozinha Aí eu cheguei Tive que botar a mesa aqui Se eu não botar a mesa Ninguém come Como é que é isso? Tudo Bota, ninguém come Tava acostumada a acordar E tá o café ali com queijo Com ovo Como é que pode? Aí agora é isso aí Agora eu bebo água em taça Gente, ele bebe água na taça Volta pra casa, filha Mãe, tô aceitando, mãe Vem me buscar Tô brincando, tô amando Vem aqui ficar comigo um dia Vocês tem quanto tempo juntos? Calma, calma Olha esse momento Ele é muito romântico, gente Eu bebo água em taça agora Você bebe água em taça, ó Para de soltar minha água A gente tem Um ano E Oito meses De tudo A gente se conheceu em dezembro de 2018 A gente namorou em abril de 2019 No mesmo ano Em agosto A gente noivou Calma aí A gente noivou dia 14 de agosto de 2019 E exatamente um ano depois a gente casou 14 de agosto de 2020 Gente, olha isso Calma aí Onde vira? Eu não sei virar a câmera Vem em cima Ele tá igual um lorde, olha Tira print disso, gente Pra vocês subornarem ele depois Vai Vai Tá igual um rei momo Vai Ih, respeita que eu tô emagrecendo, hein Tá mesmo, tá lindo A crise me perdeu um quilo A crise, cachorro safado Vem, amor Vamo lá pra nossa live Vem Não, aqui tá bom a luz Não, vamo lá Lari Samuel, Larissa é afinada cantando? Isso Não Ah, amor, canta uma música Não, 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 não Eu não sou afinada não, querido Vem, vem cá Não quero ouvir Calma aí, amor Lari entrou na fila da beleza Vem, amor Tô vendo a sua foto aqui Você é linda também Pera com isso Amor, canta uma música Vem, rapidinho A live já deve tá acabando Vai Você tem que passar vergonha Agora vivo Canta você, vida Eu não consigo cantar Não, amor Você não sabe Cantor é ele, né Eu falo de beleza Ele fala de beleza Aqui, ó Vai Aqui, ó Gente, Larissa vai cantar uma música dela Que é assim, ó Quer ver, ó Ó O meu rei saiu Vencendo e Vai Um, dois, três Vai Canta você, ó O meu rei saiu Vencendo e Para vencer Virá Ele vem Sim, ele vem, ele vem sem demora Ele vem sem demora Ele vem, vai Ele vem sem demora Ele vem sem demora O meu rei, o meu rei, vai O meu rei saiu vencendo e para vencer virá Ele vem sem demora Meu Deus! Viu como é que ela tá bem, gente? Deixa eu beber minha água na taça É, desafinei porque... Mais perguntas, mais perguntas Samuel já vai fazer 10 anos do meu casório Vem comigo que eu tenho um livro de doutrina Preciso, manda pra mim Deixa eu ver, gente Como vocês se conheceram? Deixa eu contar Ele foi morar no meu prédio, esse garoto Olha isso E foi morar porta com porta Assim Minha porta é aqui e a dele é aqui Foi assim Aí quem me apresentou a ele foi meu próprio irmão ciumento Gente, o irmão mais ciumento dela Não sabia que estava indo apresentar a vitória da minha irmã Aí a gente se conheceu assim, eu conheci como um vizinho normal Romeu, segura aqui, irmão A gente se conheceu como um vizinho normal Eu fui lá, cheguei e falei com ele e tal Aí ele falou comigo Aí a gente já se olhou assim estranho, né? Aí a gente foi e virou amigo A gente virou muito amigo, né, amor? Aí um dia ele virou pra mim e ele Estou apaixonado por você Eu preciso falar Você pode até parar de falar comigo Mas eu preciso dizer que eu tô apaixonado por você Olha isso Aí o que eu falei? Eu tô apaixonada Eu tô quebrando tudo Eu também tava apaixonada Ficando pro que vão dizer Eu também fiquei Calma Gente, isso aí não? Não Aí eu fui e me apaixonei por ele também Quem é mais ciumento, gente? É dividido É dividido Depende da situação, eu acho É bem equilibrado também É bem relax É tranquilo Isso A gente não é ciumento A gente é ciumento quando tem desrespeito, assim, de alguém, né? Uhum, a próxima pergunta Que foi? Mas ele é muito mais do que eu Assume Assume Assume, fala que você é mais Eu sou mais ciumento Ele é mais do que eu Ele é mais ciumento que eu, muito mais Mas eu também sou ciumentinha Rápido que deve estar acabando o tempo, amor Larissa, não faz comida não Porque só meu tá cheinho Já vi ele magre Ah, vai, magre Ah, sai fora daí O meu marido é lindo Jota é meu amigo de igreja Muito tempo Muito tempo, gente Tem muita história juntos Aí ele adora ficar me zoando Lari, vamos trocar de voz Amiga, não faz isso É, filha Troca não, filha Canta um trechinho da música nova pra nós, pode? Não, surpresa, gente Surpresa Eu quero já que já saia com Me ajudando Vocês divulgando pra todo mundo Que a gente precisa aí Tem muita música Sua amiga, Manu Parabéns, casal Só, mas não esquece da minha blusa Já quero com a frase da música nova Tá bom Tá bom, beijo, Manu Silvio mais pra fazer Ô, Romeu Querendo arrumar e Romeu Muitas felicidades, obrigado Ai, gente, vocês são famintes Vamos ficar em pé que o senhor vai dar artrose Artrose é no joelho É, também Deixa eu pegar esse menino Onde vocês estão morando? No Rio de Janeiro Enfim, Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro No mato A gente tá se escondendo no mato Vendo Filme isso aqui Gente, não aguenta isso aqui, não Ele fica igual o Lorde Ele e o cachorro Olha a cara do Romeu Deixa eu gravar isso Gente, eles são muito lindos E o Romeu gosta, tá? De um... A mãozinha do Romeu Vem, vamos acabar de... Ó Ó, vai Qual a idade de vocês? Então Eu tenho... Mental ou você diz... Mental, a gente tem a mesma idade Mas eu tenho 22 No registro Eu tenho 22 também Ele tem 32 no registro Só que eu fui registrado com 9 anos Ele foi registrado Então ele já tem mais... Eu tenho 35 Não, você tem 32 Mais 9 40 41 Muito obrigado Romeu roubando a cena Ele é demais mesmo Pega ele Vocês são top Tem inspirado em tanta gente Oh, se casem Gente, se casem Enquanto vocês casarem Faz um story e marca a gente Casar é muito bom Pô, perguntas Meu Deus, gente Tá vendo como ele é dominador? Vocês perguntam se eu sou uma dona É ele que mandam Perguntas, Larissa Mostra a sacada É um mato, gente É só mato Cuidado, hein Não tem mais nada aqui É só mato Olha só Só isso A gente tá morando na mata planta A gente tá na mata amazônica Você ouve os passarinhos, ó Larissa, os macarons não deixam o Samuel comer Gente, a Gisele é maravilhosa Ela que vai fazer os macarons do meu casamento Aquela torre daqueles doces maravilhosos Eu indico muito Sigam ela Não é? Oi, pai Pede pro Samuel Manda beijo pra mim Por favor, se eu falei Mundo Encantado Beijo, amiga Manda pra ela Mundo Encantado Ele não ganha desses nomes do Instagram, não Mundo Encantado de Ana Clara Onde vocês moram? Rio de Janeiro RJ Muito bom pra ser a natureza Eu também gosto Também gosto Só é muito mosquito Tô querendo criar um mico O que vocês acham? Ai, eu sempre quis um miquinho E um porquinho Só que eu vou romejar um porquinho Aguarde que eu vou te dar um mico de presente Mas do nada Presente assim de Natal Aniversário não É isso aí Quantos filhos você querem ter? Três ou quatro Gente, irmão Como é que funcionam aqui as perguntas Já lá pra baixo As mais atuais É, mais atuais é aqui A Larissa também canta Ó, que dia vamos fazer um feat juntos? Juntos Olha o direto Tá Qual a diferença de idade? Vocês casaram virgens? Sim Sim Meu Deus Óbvio Vamos ver o mundo Nos Quando vem o filho? Cadê, amor? Ai Isso aqui já ocupa o meu tempo de filho Tá aqui, ó Tá aqui, ó Quando vem o filho Pessoal tá quer muito filho, né? É, gente, calma Vamos mandar o auxílio filho pra mim, gente? Vamos mandar, gente Meu Deus Vocês vão ouvir bastante a música Ó, vamos lá Aqui, ó Uma pergunta legal, ó Ainda terão festa de casório Ou só Vamos ter Se viu Então, de explicar Desculpa, Jéssica Tô só brincadeira A gente Ia casar dia 14 de junho Que é O dia importante pra gente Que é dia 14 Uhum Sendo que a pandemia Calma aí A pandemia atrasou tudo Daí a gente teve que Mudar a data da festa do casamento Que é O dia da festa Da cerimônia Bonitinho e tal Mas a gente quis casar No dia 14 de agosto Porque é o dia que a gente se conheceu É o dia que a gente noivou Então é um dia mais significativo pra gente A gente casou no civil dia 14 Aí A festa é mês que vem Vai ser lindo Vai ter tudo normal Entrar de noiva Aí a gente tá usando uma aliança agora Pra usar outra aliança no dia Pra ter várias coisas especiais E as Próxima pergunta Entendeu? Próxima pergunta Deve estar acabando a live Amor Ai meu Deus Vamos lá Como foi o primeiro almoço juntos na sua casa? No primeiro dia a gente acabou que não almoçou A gente tomou café muito tarde Ah é Foi um café tarde né Ainda não teve almoço aqui em casa Almoço aqui ainda não teve Vai ter hoje Vamos fazer hoje almoço Vai ter hoje O que vocês sugerem pra gente comer gente? Uma receitazinha básica Fácil Porque eu não posso cozinhar Ele que vai cozinhar hoje Eu só vou cozinhar semana que vem gente Não posso Aguarde É Então o almoço vai ser hoje A gente conta Olha a boca do Romeu Os dentes dele Nossa gente Olha aqui Tá bonitão Os dentes dele Os dentes dele tá bonito né gente Olha só Meu dente tá furado O dente tá divertido O dente tá perfeito Mas ele tem 4 meses né Espera que fazer 32 anos Não vai ter nenhum Gente Estrogonofe Verdade Estrogonofe é bom e é fácil Verdade Verdade Muito bom Arrasou O que vocês acham Minha mãe faz tudo pra ela em Samuel É isto aí Que é isso que eu mereço Minha sogra gente É minha segunda mãe Que era honrada É isso que eu mereço Minha sogra se eu fosse rico Vocês podiam cantar o hino juntos agora rapidinho A gente cantou É porque o tempo da live vai encerrar A noite a gente vai fazer uma live Vamos Anuncia uma live aí pra gente fazer a noite Cantando e falando mais Hoje vamos falar então Uma live sobre o nosso canal A partir de que horas E vamos cantar Que horas vocês querem a live? Que horas vocês estão em casa tranquilos? Ele vai cantar várias músicas pra vocês aí A gente A gente Minha mãe disse Te amo meu genro Que lindos Eu também amo minha sogra Cadê ela aqui gente? Minha sogra é top A minha também Tá tocando aí mô? 22 horas 18, 20 Escolha aí gente Tem que ter várias pessoas 9 horas aí Pra gente escolher 10 horas 10 horas da noite mô 10 horas 10 horas 10 horas 10 horas dá pra vocês? 10 horas não é tarde né? 10 horas Vamos cantar Pode ser 10 Larissa prepara uma palavra também Vem curta Prepara você uma palavra também Próxima pergunta Tá Gente eu tô muito chique Conde vai ser agenda em Curitiba Vou postar o cartaz Igreja Evangélica de Israel Na região metropolitana de Curitiba Eu acho que é isso Mô cara Tem muito egoísta Cara Pô A live é duas pessoas Caraca Cês tão vendo já Como é que é casar? No namoro Não era isso não Era amor Aparece Você nunca aparece aqui Gente Cês não me vêm aqui muito né Eu sou tímida Eu não apareço no Instagram dele Quase nunca E ele fica agora de graça Você que me chamou Chamei mesmo Vou embora então Tem que vir É Feliz por vocês Amiga Minha amiga Cássia Te amo Manda beijo pra ela Cássia beijo Próxima Meu Deus Você tá muito agressivo Calma Vai ter festa de casamento? Vai Perguntas que a gente não Perguntas inteligentes Gente Manda pergunta inteligente Amor Pelo amor de Deus Quanto tempo vocês namoraram? Aqui ó Quatro meses Não amor Tudo Até o casamento Faz um pacote Eu já fiz o pacote A gente namorou em abril Até casar Noivou em agosto Um ano Mais um Julho e agosto Um ano e quatro meses A gente ficou de namoro e noivado É Viu? Depois a gente foi e casou Próxima Isso aí pô Ciumento com cedilha Hum Mô esquece os erros das pessoas Todo mundo erra Vai ajudar a sua esposa a arrumar a casa? Ele ajuda Eu faço tudo Ela tá operada Não Ela faz tudo não Fala o que você fez aí Com o pessoal Não Fiz uma cirurgia e tal Aí eu tenho que ficar de repouso Eu não estou fazendo repouso Porque a gente já foi no mercado Eu tô pegando algumas coisas que eu não posso pegar Hum Vai próxima pergunta Do café Eu que tirei mesmo do café Fiz tudo É porque você Você não varreu ainda a casa inteira? Já varreu Varreu todo dia Inteira não? Que horas? Eu tô pensando em varrer até o condomínio ali Gente ele é muito mentiroso Ele vai varrer o condomínio todo Tô pensando em todo dia acordar sete horas da manhã E dar uma varrida Pra ficar varrendo o condomínio aqui embaixo Igual aqueles velhinhos que acordam seis horas pra varrer Pra ajudar Pra ajudar Oraram pra namorar e casar? Claro Sim Sempre Jesus é a base de tudo Sim Recebemos vários Sinais de Deus Uhum Um deles foi esse aqui ó É essa marca ali preta Foi um dos sinais de Deus Ai não gosto de Samuel não gente Eu tenho 22 anos Pô pergunta aqui Como está sendo sua convivência com a varoa? Ótimo Melhor impossível Melhor do que quando namorava Que namorava Ela me encheu o saco Ela me encheu o saco Ah muito bom Muito obrigada Mano sou ateu Me prova que Deus existe um minuto Entre no quarto Deus canta pra ele Deus canta pra ele E feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos E sinta a presença que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Vamos pro coro Jesus Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro e nem prata Eu só quero que cuide de mim Eita Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro Da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença é Jesus Tua presença é meu Pai Eita Gente, pra vocês que querem dar presente pra gente Que querem dar presente pra nossa casa Sério, pro descasamento Às vezes a gente... Tem a nossa lista no site do Incasei Fica disponível Cadê a lista aqui? Tem o link? A gente bota no arrasto pra cima Tem o... Eu boto o link aqui agora Cadê o link? Gente, eu vou botar a lista aqui de casamento Agora vai sair a live Vai lá Vou botar aqui Vai, rapidinho Bota aqui Não dá vida Dá tempo Deve ter uns 5 minutos ainda Vai ter algum cantor ou cantora Claro, gente Eu sou cantor Então eu tenho muitos amigos cantores Vou deixar a live salva, Beatriz Vamos deixar sim salva Hoje à noite 10 horas da noite Live com Samuel E Larry Manda pro meu WhatsApp O link Gente, eu vou botar o link aqui Da nossa lista de casamento, tá? Pra vocês acessarem Onde vai ser o casamento? A gente vai fazer uma live, tá amiga? Casamento Pra todos vocês A live vai ter QR Code A gravata com QR Code Vai ser muito legal Eu tive essa ideia, gente Fazer uma A minha gravata A nossa gravata Aquela vaquinha Que o pessoal faz no casamento Uma live Eu vou fazer uma live Muito produzida Tudo top de linha Com QR Code Pra vocês abençoarem A nossa vida Amém, igreja? Botou? Voltei Ai, gente Aqui o link Publicar Ai, agora eu vou Fixerguer Gente, olha só Essa aqui é a nossa lista de casamento Fala aí, amor Um pouquinho Como é que funciona É um site Que a gente tem De casamento Você clica Bem objetivo Fala Bem objetivo Você clica no site Você pode conhecer a nossa história Tá escrito lá E tem a lista E você escolhe o que você quiser Isso aí Você abençoa a gente Você que A gente E tem um post de recado Você pode deixar o recado Falar Eu deixei um presente Pra vocês E tal Espero que Deus abençoe A gente vai Deixa o seu nome Que a gente vai ler aqui Gente, tô precisando De lençol Porque a Larissa Deu mole O catiovo Foi xixi no lençol Tô precisando De lençol De travesseiro Tô precisando De um monte de coisa Gente Que vocês podem Abençoar a gente Coloca no arrasta pra cima Vou colocar no arrasta pra cima No story Melhor Isso aí Que assim é ruim Não dá pra abrir É verdade É verdade Mas eu vou botar no arrasta pra cima Tá Vou deixar aqui no meu instagram Tu direitinho No arrasta pra cima Chop Que nossa foito Ó Aqui a Jéssica falou É só colocar no google No ikazei Samuel e Larissa Isso Coloca no google Ikazei e Samuel e Larissa Mas eu vou colocar no story Nos stories que é melhor Pra vocês não errarem Tá Mais perguntas Sem erro Larissa Quantos anos Júnior Como está sendo a sua convivência Vem aqui ó Quem é melhor na cozinha Não Vamos lá Samuel Perguntas mais inteligentes Não tem filhos de gordinha Aqui ó Família Cavalcante Beijo Ai amo amo Roseli Beijo Não tem filhos agora gente Curti bem o casamento Amigos filhos São bênção do senhor Mas vocês estão novinhos É verdade Roseli Beijo Tem que aproveitar mesmo E eles Eles curtem mesmo Bastante Eles viajam bastante Verdade Já engordou Nesses dias de casamento Já filha Aqui ó Não Você emagreceu É verdade Tira essa pergunta Não A gente não engordou não É verdade É verdade Ainda não Onde vão passar a lua de mel Segredos e justiça É surpresa Esse processo está correndo em segredos e justiça Gente Vocês já tiveram sua vulnerante juntos Pois o Larissa está operada Gente Ai que pergunta delicada Amém Amém Povo doido né É cara Aqui você pode Que cirurgia você fez Não tem que respeitar Não sei Vai Fiz uma cirurgia Não sei né Não sei não Ah não para Não gosto de falar Tá não gosto de falar Foi não sei Botou silicone gente Silicone no beiço Vocês pretendem se mudar Não A gente já se mudou Sua varoa trabalha Sim Trabalha muito No momento agora Agora não Apesar que trabalha Você trabalha Fazendo micro pigmentação Eu estou agora Parada Não Entendi Pare de ser literal Fala que você trabalha Então gente Vamos lá Eu curso direito Ok Não Que você trabalha E eu trabalho Com micro pigmentação Sobrancelhas Trabalha também Definitiva Isso Trabalha fazendo a minha agenda Também sou eu Quem faço a agenda Doçamama Exatamente Trabalha no Instagram Com minhas parcerias E trabalha no Instagram Com as parcerias E é isso Vendendo as tiaras Também Estou trabalhando Ela está lançando uma linha Que vai ser lançada Agora em setembro É um site direitinho Para vocês entrarem lá É um site lindo Doi meus diários Também sou dona de casa Agora É muita coisa Ou seja Ela é empresária Ela é empresária Em ramo geral Em ramo geral Isso Quando vão para Goiânia É verdade Gente Eu nunca fui Eu já fui Muitas vezes em Goiânia Você já foi em vários lugares Já Goiânia é muito bom Você é goiça também Um beijo para o pessoal de Goiânia Pastor Felipe Morenda Alô Delino Massal Muita gente boa Goiânia é um lugar de Celeiro do senhor Cara Pessoal da casa Osp Eu queria não falar Inglês muito Cadê? Não é Ah são de Goiânia Inclusive eles lançaram Um vídeo muito bom Gente Vamos ficar por aqui Sim Façam o print Com a gente aqui Para vocês postarem O print Calma aí Samuel Quais são As suas inspirações Para compor Pai Filho Pai, filho E Espírito Santo O print Para vocês postarem aqui E também Eu sou muito fã De Anderson Freire Sou fã também De Delino Massal Sou muito fã Desse nego Compondo Aí São minhas inspirações Tá Um beijo para eles Sou fã demais De onde vocês é? Rio de Janeiro Carioca Larissa Traz arco para Minas Gêmeas sábado Na agenda do Samuel Para as minhas gêmeas Para as minhas gêmeas Sábado na agenda do Samuel Olha amiga A gente vai Ela vai lançar o site Vai lançar agora o site E também vou levar Algumas para as agendas Quando eu começar A acompanhar ele Quando eu lançar As chiaras Eu vou levar Para as pessoas Tá bom? Ó, por favor Manda Manda um abraço Enzo Beijo, mano Deus abençoe Eu sou fã de vocês Júnior Beijo Volta em Paraíba do Sul Ai gente Eu ganhei uma parceria Tão linda Saudade Saudade Gente Para a pessoa No projeto Ela é muito bom Amo vocês Amo vocês Casal Coisa linda Muita gente boa Gente, hoje 10 horas Tem live Vamos fazer aqui Só fazer tirada e print Uberlândia Um beijo para o pessoal De Uberlândia Vamos lá Print Tira a pergunta aí Mó O momento Da gente ir embora Vocês fazem print Falando Que E marca a gente E marca a gente Vem pra cá Tá esperto Le abraço Printa Vai, vai, vai Printou, igreja A gente tá lanchando a barriga Valeu Foi Beijo Marca a gente Que a gente vai repostar Tá Gente Eu vou botar aqui Arrasta pra cima Tá bom Amo vocês Princeso Cadê o meu Princeso Chegou? Não, é outra pessoa É Vini É ele mesmo Alô meu Princeso De São Paulo Meu amor Da minha vida Stephanie Última pergunta As recentes São aqui É pra cima É pra cima Amor É Vai Por que você não me falou Ah vida Larissé Ciumenta Princeso Ele vai O Silvino É o melhor Caramba Larissé Ciumenta Princeso Não, eu sou tranquila Você tá ciumenta Ela é Ah, mas o que mais? Alô, pastor Daniel Ribeiro Meu amigo de BH Saudade, mano Nossas resenhas Saudade, parceiro Samuel, ciumento Sim Quero ir na tua igreja, hein, mano Sim Alô, pessoal Pra casa de oração Fogo no altar Vem pra cá, princesa Traz Larissa pra gastar Amigo, eu nunca fui em São Paulo Tô acredita nisso Ela vai agora Eu nunca fui em São Paulo Vai agora em São Paulo É meu sonho na 25 de março, gente Deixa eu ver Filma bebendo água Momento Água do homem casado Essa água maravilhosa Que eu fiz pra ele Ela fez com muito carinho essa água Nunca fui, gente, em São Paulo Que tristeza Gente, a gente fica por aqui Tá bom? Com fome Beijo Daqui a pouquinho a Larissa tem que cozinhar Ela tem mais o que fazer, tá, gente? Tem Tô brincando Eu sei que tá brincando Ai, gente Aqui, todo mundo zoando Printaram bebendo água? Aham Caramba, que covardia, gente Só foto feia Cadê? Deixa eu filmar aí Pra você ver Aqui, gente Cara, só filmaram coisa feia, vai Olha só coisa mais linda Não, eles zoaram Pô, isso não sei Olha essa cara que se zoar Coisa mais linda Caramba Essa aqui, essa aqui O brinde é vida A vida é bela Mundo Mundo encantado De Ana Clara Beijo, amiguinha Olha que lindos Apareceu aqui agora Ai, Fabi Minha madrinha é meu padrinho de casamento, gente Ai, gente Amém Ó, cadê? Vai Gente Marcos, te marcaram aí? Pessoal te marcou, amor? Ainda não Ainda não Eles tão na live, né, vida? Tá sem mídia, hein? Ai, meu Deus Marissa tá sem mídia Marcaram, se ferrou Quer ver? Eu vou olhar Vai ter uma animarcação aqui comigo Olha, se ferrou Verdade Marca aí Quem te marcou? Gente, beijo, tá? Ó, hoje 10 horas tem live Alô, Jota Beijo no coração Tamo junto Encerrar a live